Vamos pra parte 2, bebezinha. Vai lá, vai lá. Agora, os homens estão querendo saber pro lado deles também, pra falar a verdade. O Ricardo, ele perguntou aqui, ó. Honey, e os homens? Como posso ir envolvendo e cativando aos poucos ao invés de tentar conquistar logo de primeira? Uma pergunta legal também, pra gente falar do outro lado. Sim. Então, a mulher, ela gosta de ouvir, né? Então, quanto mais ele questionar, ele perguntar, ele tentar entrar dentro da vida dela pra saber mais sobre, mas vai trazer esse encantamento. Ela vai entender que ele é um cara diferenciado. Então, é ele mostrar que realmente ele tem valores, ele tem princípios, que se ele quer ou não assumir um relacionamento, isso é bom deixar bem claro. Então, assim, se a intenção dele não for se relacionar, que ele seja sincero e diga que ele não quer se relacionar. Então, a pessoa que estiver entrando na relação vai entrar sem frustração. Isso é um ponto muito importante pro homem. Mas é muito bacana quando a gente é conquistada no sentido de caramba, eu sou importante pra esse cara. Esse cara quer sair comigo não só de segunda a quinta. Ele quer sair comigo no final de semana. Então, todos esses pontos são pontos que a mulher leva em consideração. Que ele não tá chamando ela só pro Netflix. Se sente uma prioridade mesmo. Não é nem se sentir prioridade, ela se sente importante, validada. Então, isso é uma necessidade do ser humano, se sentir importante. Então, quando o cara já te chama de segunda a quinta, red flag. O cara te chama pro Netflix, Netflix, red flag. Entendeu? Então, todas essas situações, não fala mal do seu parceiro ou da sua parceira. Cara, o maior erro é você chegar pra uma mulher e falar minha ex é louca. Red flag do caramba. Entendeu? Então, todas essas coisas são coisas que vão afastando a mulher, porque vai fazendo com que a mulher abra um parêntese. Então, quanto mais ele for, não precisa ser Ah, eu tenho que ser um homem romântico, que eu abra a porta do carro, que eu leve flores. Se quiser, pode. Mas não é uma obrigatoriedade. Eu acredito que a mulher, ela se sinta mais encantada quando ela vê que o homem realmente parou pra pensar. Então, ah, levou um bombom. Não precisa ser um presente caro. Mas ele lembrou de mim, ele passou e comprou algo que eu gosto. Então, por exemplo, eu tive um namorado que ele amava quindim. Então, todas as vezes que eu via o quindim, eu ia lá, comprava e dava pra ele. Ele se sentia amado. Meu ex-marido, a linguagem de amor dele era ato de serviço. Então, quando eu queria agradá-lo, eu ia lá e fazia um macarrão com carne moída. Eu ia lá e fazia algo pra ele que ele gostava. Ele se sentia amado. Então, é você tentar entender realmente o que que pra essa mulher é importante. Então, as linguagens de amor é algo muito bacana. Porque, por exemplo, se eu sei que a linguagem de amor dela é palavra de afirmação, eu vou falar coisas pra ela que vão fazer com que ela se sinta importante. Se eu sei que são atos de serviço, eu vou colocar o carro dela pra lavar, vou colocar na revisão, vou fazer algo que vai fazer com que ela se sinta importante e validada. Se é toque físico, eu vou procurar levar sensações pra cama que ela nunca tenha experienciado. Então, vou levar uma pluma, vou levar um gelo, vou levar um gelzinho gostoso, vou levar uma sacanagem diferenciada. Então, todas essas linguagens de amor, quando a gente sabe aplicar no dia a dia, vai criar esse momento eu nunca, tanto pro homem quanto pra mulher. Então, é importante que ele conheça dele, que ele fale pra parceira qual é a dele, e que ele conheça da pessoa que ele tá se relacionando. Porque tudo isso vai fazer com que a pessoa crie esse rapport, crie essa conexão. E a mulher gosta disso, desse envolvimento. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho